Ausência é desencadeamento do perto. Isso é muito comum quando se aplica progestágenos anticoncepcionais, né? Porque esses anticoncepcionais, eles são verdadeiros venenos. Eu não sei nem como que isso é comercializado ainda. Na própria bula, fala-se que eles são... probabilidade de ter câncer de mama e probabilidade de ter uma infecção no útero que se chama piometra. E além de atrapalhar na gestação futura. Porque, às vezes, fez uma aplicação anticoncepcional no cílio, aí depois no outro pôs pra cruzar. Aí o que acontece? Dá aborto, às vezes, os cachorrinhos não nascem, e aí dá infecção da piometra. Prolonga, às vezes, a gestação é normal, é 60 dias. Prolonga por mais um tempo, aí o seu atimor. Então, esses anticoncepcionais são verdadeiros venenos. E aí Obrigado.